E estamos na vida de cachorro louco! Rapaz, o bagulho aqui parece igualzinho, bicho, de São Paulo. Um trânsito fervoroso, louco! E o que aconteceu? Nós paramos lá em cima, já no começo da serra para a entrada, faltava 20km para Caracas. Aí nós paramos, apareceu um rapaz, ele nos emprestou o celular, porque aqui o wi-fi é difícil, ele nos emprestou o celular para ligar para o outro rapaz que ia nos receber aqui. Por fim, ele não atendeu o celular, o rapaz que ia nos receber, aí, nós andamos mais uns 10km e encontrou outro rapaz que estava parado com o filho dele e ele também nos emprestou o celular para ligar para o homem, para o roteiro que ia nos receber aqui. E aí, nós estamos aqui nesse trânsito louco. Só no meio da buzina, o bolanço que está mais um pouquinho aí na frente e o couraça e o rapaz com o filho dele está aqui atrás. Estamos nessa direção aqui, ó, alguma coisa de Trindade. Olha, para a direita mesmo. Pode ir lá que eles estão para cá. E saímos, hein? O fim da loucura do trânsito de algum canto, por aqui. Ave Maria, eu morro de medo dessa agitação, desse trânsito louco, me deixa com coração a mil. Aqui, o tipo de moto que nós mais vimos foi essa que é igual a nossa, que aqui se chama Empire 150. Avenida Rio de Janeiro. Avenida Rio de Janeiro. Então, vamos lá. De Caracas para diretamente Avenida Rio de Janeiro. Caracas para onde? Avenida Rio de Janeiro. Agora nós já estamos na Belo Monte. Saímos do Rio de Janeiro e vamos para Belo Monte. Belo Monte é Pará. É isso mesmo. Foi um pulo gigante. Ixi Maria, estamos na contramão? Olha. Ou é o homem que está na contramão? Olha. Estamos no centro de algum lugar? Pega. Bip, bip, bip. O gelé parece que aprendeu a usar a buzina. Ah, o pecolé. Caramba, você aprendeu a usar a seca. Amazônia grill. Amazônia o que? Grill. Saímos do Pará já para a Amazônia. Olha só. Esse carrinho. Ranger Hove, não. Esse é o Defender. O nosso companheiro lá na frente, eu acho que ele não sabe desligar a senha. Bote, olha o tamanho desses prédios. E já temos novidades. Chegamos em Caracas e amanhã dormimos e já vamos embora de Caracas. Porque Caracas não é para nós. Definitivamente. Tem muita moto grande aqui. BMW, Vestron, Suzuki. A única marca que eu ainda não cheguei a ver é Honda. E voltamos para o Vucu Vucu. para o Vucu. Aliás. Olha, já vamos abastecer ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não, não. Não sei quanto é que está o litro aqui. Ava Maria! O que? Acidente no Poço de Combustível? Acho que não, hein! Ilmeida! Valeu! 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 Ei, entre, ei, olha, uma pasta, uma pasta, macarona, diretamente de, de Caracas, com um amigo e irmão Rafael, o moteiro, o moteiro que está nos recebendo aqui, o moteiro internacional, de Caracas, isso, e independente também, estamos esperando os irmãos, e hoje a Leia já é o primeiro a comer, tem mais, maionese, molho, bolanço que está tentando se arrumar, e só temos a agradecer a recepção, aqui nós já fomos ajudados várias vezes, né, primeiro com aquele outro rapaz, que estava com um casal, e depois o pai com o filho, e agora o Rafael, hoje aqui entrando em Caracas, muito bom, é, a gente precisou duas vezes de conseguir ligação para fazer para o Rafael, e eles nos, esse, o primeiro casal nos emprestou o celular, e o pai com o filho também, e é isso, muito obrigado, a um cotão, 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 estamos aqui no, de Simão Bolívar, em Caracas, na Venezuela, como você pode ver, é uma obra extraordinária, gigantesca, em homenagem, ao grande herói das Américas, Simão, Simão Bolívar, é isso aí, hoje em Caracas, na Venezuela, chegamos, iremos partir, é uma obra, muito grande, como vocês podem ver, ó, é fenomenal, que é a entrada dela, da igreja, e ali, tem mais um, como que é, 54 metros de altura, é isso daí, um cotô, um cotô, no mausoléu de Simão Bolívar, valeu! ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto